Música Ladrões arrombam o pátio da Ciretran em Brasileia e furtam motocicleta apreendida em operação contra o tráfico de drogas. Eles usaram um instrumento conhecido como o pé de cabra para arrombar o portão. Como o pátio estava lotado de motocicletas apreendidas, a polícia ainda investiga se mais algum veículo foi furtado. Será em Ligerinho da Fronteira? Hein? Quer dizer que usaram um pé de cabra para arrombar o portão e levaram uma motocicleta? Pelo menos, essa é a informação preliminar. O Ligerinho da Fronteira. Vamos lá, Almir Andrade. Estamos aqui no pátio da Ciretran do município de Brasileia. É um pátio particular, mas é alugado pelo governo do estado, onde ficam todas as motos apreendidas. E aí, os ladrões vieram aqui, arrombaram exatamente o portão e levaram o moto. Vamos conversar aqui com o Raimundo Mourão, ele que é o chefe da Ciretran aqui do município de Brasileia. Como é que foi a situação? Olha, agora de manhã eu vim liberar uma moto que foi feita a liberação dela. Quando os agentes chegaram, se depararam com o portão aberto e já com o material do crime solto aí ao lado. Que é um pé de cabra? Que é um pé de cabra. Aí você fez todo o procedimento legal, já registrou queixa? Tudo imediatamente, fomos à delegacia, registramos queixas e os peritos de imediato também já vieram fazer a perícia. Agora Raimundo, vocês estão fazendo todo o levantamento para saber se realmente houve mais moto levada ou só uma mesmo? De certeza a gente tem uma, que já está aqui, uma falco, que a gente já tinha. E estamos fazendo levantamento para ver se levaram mais alguma. Do município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto